Mano, eu vou muito copiar a thumbnail que o Flipnet fez para este vídeo, eu vou copiar, eu quero que se for. Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui um vídeo diferente, tá? Eu ontem fiz uma postagem na comunidade do canal perguntando para vocês a vossa opinião sobre o Salvatore React. Digamos assim, o que é que vocês acham que eu faço mal, o que é que vocês acham que eu faço bem, não é? E algumas pessoas disseram que gostavam de me conhecer um pouco melhor e é uma coisa que eu já tenho na minha cabeça há muito tempo, cara. Eu também acho que o verdadeiro problema do Salvatore React é eu não poder falar muito sobre mim, o que faz com que vocês especulem muita coisa, gente. Porque assim, eu faço um vídeo onde aparece uma coisa e eu dou a minha opinião sobre essa coisa, não é? Só que eu depois não posso ficar muito tempo falando sobre essa coisa porque senão eu atrapalho o React. Então eu só falo uma coisa, a minha opinião completamente simples sobre aquilo e continuo o React. E depois vocês fazem especulação, vocês pensam, um Salvatore falou aquilo talvez porque ele é isto? Ou porque ele é aquilo? Ou porque ele pensa assim? Ou porque ele pensa assim? Esse é o grande problema de ter um canal de React que não é feito em live, tá? Porque em live dá para falar com o público antes do React e depois do React e dá para ficar falando um pouco mais e o público conhece melhor você. Só que eu faço os meus reacts no modo clássico, não é? Não faço em live, inclusive eu já achei que quem fazia em live fazia errado. Hoje em dia eu discordo completamente porque o meu canal favorito de React é o Silva, o Simso Silva e a Lari. E eles fazem React em live, portanto eu hoje em dia discordo completamente do que eu achava. Eu acho que React em live pode ser bom sim. Mas o problema do Salvatore React é que vocês ficam despeculando muito coisas que eu sou, coisas que eu não sou, vocês depois não sabem muito bem, não é? Portanto isso vê-se muito no hate que eu recebo. Eu recebo hate para vocês terem uma ideia de gente achando que eu sou de extrema esquerda e de gente achando que eu sou de extrema direita. Eu recebo hate dos dois. Às vezes no mesmo dia eu recebo hate de um cara falando que eu sou um comunista vagabundo e depois no mesmo dia há quem acha que eu sou fascista vagabundo. Então é assim, é... Então eu hoje decidi fazer um vídeo diferente, vamos fazer um teste de personalidade MBTI que vocês muitas vezes me falam, não é? Salvatore, qual é a sua personalidade no teste MBTI? Eu não sei, sinceramente vamos ver agora, não é? Vou estar aqui dando a minha opinião sobre as perguntas e tudo mais e eu quero fazer mais estes vídeos também para vocês me conhecerem melhor e para acabar também com as fake news que os haters fazem, porque lá está, é o que eu volto a repetir. Como depois não me conhecem muito bem, acabam especulando e os fãs especulam coisas boas e os haters especulam coisas más. Portanto normalmente há isso, não é? E depois inventam aí coisas, fake news sobre mim, então é melhor eu fazer estas coisas de vez em quando. Vamos lá fazer então o teste MBTI. Para quem não sabe são várias perguntas, são muitas perguntas mesmo para responder e depois está em várias personalidades e aquilo vai falar como é que é a minha personalidade e tudo mais, se eu sou mais extrovertido, introvertido, se eu sou mais inteligente ou burro, sei lá, eu não sei. Vamos ver agora, né? Vamos lá começar essa bagagem. O teste gratuito de personalidade demora menos de 12 minutos? Eu duvido que demore menos de 12 minutos. Vamos lá, responde honestamente mesmo se você não gosta da resposta. Tente não deixar nenhuma resposta no neutro. Ok, gente, então vamos lá. Não foi apenas uma vez que teve alguém que me pediu para fazer este teste. Então vamos ver, então. É só responder, não é? É só responder. Você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Não, não acho. Discordo. Ok, aqui como vocês podem ver, se eu concordar muito com esta frase eu boto aqui. Se eu concordar bem com esta frase eu boto aqui. Se eu concordar pouco eu boto aqui. Ok, beleza. Eu discordo bem desta frase. Eu acho fácil me apresentar para as outras pessoas. É tudo uma questão de confiança. E se você não é confiante, você tem de fingir que há confiante até ficar confiante. É assim, há uma frase em inglês até, como é que dizia? Que era faker until you make it. É uma coisa assim. Finge até conseguir. Funciona. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece do seu entorno. Às vezes, não é? Raro também, sinceramente. Eu vou botar que concordo, não é? Mas é raro acontecer isto daqui. Você tenta responder aos seus e-mails... Tá bom. O mais rapidamente possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada. Quem é que responde a e-mails assim? Eu acho que... Lá está, é isto. Vamos imaginar que é o WhatsApp, não é? Vamos imaginar que é o WhatsApp porque, sinceramente, é e-mail, porra. Você tenta responder aos seus WhatsApps o mais rápido possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada. Se for com o WhatsApp, eu concordo bem com esta frase, tá? E-mail não. E-mail não, né? Você permanece relaxado e concentrado mesmo sobre pressão. Ah... Sim, mas pouco. Tipo assim. Como é que... Concentrado, sim. Eu permaneço concentrado sobre pressão, sim. Mas relaxado é difícil porque se eu estou sobre pressão, eu não vou estar relaxado, não é? Isso é um pouco estranho, mas vou botar que concordo um pouco. Porque concentrado, sim. Eu me mantenho concentrado sobre pressão. Geralmente, você não inicia conversas. Eu discordo bem disso aqui. Eu normalmente inicio conversas, sim. Principalmente com pessoas que eu gosto, não é? Eu não tenho problema nenhum de ser o cara que manda mensagem, de ser o cara que inicia a conversa. Não tenho rigorosamente problema nenhum. Até porque tem a ver com timidez, muitas vezes, não é? Outra pessoa pode ser tímida e não querer iniciar a conversa e eu não tenho problema em ser eu a iniciar, não. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade. Eu discordo, mas não é muito. Realmente, eu não sou uma pessoa... Ok, eu sou curioso, mas não é muito curioso. Há muita gente muito mais curiosa que eu. É isso que eu quero falar. Há muita gente muito mais curiosa que eu. Eu sou um pouco curioso, mas não muito. Portanto, eu vou botar que eu discordo um pouco. Ok, próximo. Ainda só fizemos 10%? Meu Deus. Você se sente superior às outras pessoas? Esta pergunta é engraçada. Esta pergunta é engraçada. Vamos lá, gente. Antes de responder, eu tenho de explicar uma coisa. A sociedade... Vamos lá. Salvatore vai começar aí com os papos da sociedade. A sociedade do politicamente correto faz com que você tenha de responder que não se sente superior às outras pessoas, não é? Eu agora lembrei de um caso muito interessante que foi do Tiago Leifer. Tiago Leifer. Aquele cara que apresentava o BBB. Que estava falando do Flipnet e tudo mais. Isto há pouco tempo. Dois meses atrás, mais ou menos. Estava falando do Flipnet lá. E acabou dizendo que o Flipnet era inferior a ele. Ah, não vamos falar do Flipnet porque é pessoas inferiores. Não vamos dar atenção a pessoas inferiores. Foi babaca. Foi babaca. Claro que foi babaca. Mas a reação do Flipnet eu também acho que não foi boa. Porque o Flipnet depois veio com aquele discurso... Vocês sabem que eu amo o Flip, tá? Eu amo o Flipnet. Mas ele veio com aquele discurso do politicamente correto. Do... Não. Não existem pessoas superiores e inferiores. Mentira. Mentira. E agora você está discordando de mim, não é? Ai, Salvatore. Você está falando bosta. Você está falando que existem pessoas inferiores. Isso é muito perigoso porque... Beleza, então. Eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. Você acha que um racista tem o mesmo valor moral que você? Na moral, na moral, acha? Porque se achar eu acho que você está com um problema. Quando eu digo que sim eu me sinto superior às outras pessoas, a algumas pessoas. Eu me sinto superior sim a racistas. Eu me sinto superior sim a homofóbicos. Eu me sinto superior sim a nazistas. Eu sinto-me superior a essa gente. Essa gente é moralmente inferior. É moralmente inferior a mim e a você também. Porra, se você discorda disto eu acho que você tem um problema. Você acha mesmo? Eu vou voltar a fazer a pergunta. Você acha mesmo que um racista tem o mesmo valor moral que você? Se você acha isso das duas, uma. Ou você é racista também? Ou você caiu naquele canto do politicamente correto onde não existem pessoas superiores e inferiores. E existem sim. Um racista é moralmente inferior às outras pessoas. Um homofóbico é moralmente inferior às outras pessoas. Um nazista é moralmente inferior. Então, você se sente superior às outras pessoas. Eu vou botar que eu concordo bem com esta frase. Porque existe muita gente sim que eu me considero superior a elas, tá? Porra, a gente, por exemplo, que acredita em terra plana. Mais um bom exemplo. Você acha que uma pessoa que acredita em terra plana é do mesmo valor moral que você? Ah, pelo amor de Deus. Eu concordo. Eu me sinto superior a algumas pessoas, sim. E se você não sentia, você agora sente, não é? Porque é impossível discordar do que eu falei. Vocês ultimamente andam com um papo de querer discordar de tudo o que eu falo. É impressionante. No vídeo de ontem, eu falei que quem tem ansiedade é melhor maneirar no café. É melhor beber menos café. Porque pode fazer mal à sociedade. À sociedade. Pode fazer mal à ansiedade. Isto é uma coisa comprovada, não é? Até isso discordaram de mim. Vocês estão nesse nível. Vocês estão chatos. Vocês estão chatos. Houve um cara falando. Não oi, seu salvatório. Bebam o café que vocês quiserem. É só relaxar depois. É, exatamente. Você que tem ansiedade. É só relaxar depois. Vocês andam numa altura onde vocês fazem força para discordar de tudo o que eu falo. Você se discorda do que eu falei aqui. Sobre se sentir superior às pessoas. Você acha... Vou voltar a fazer perguntas. Você acha que um estuprador é moralmente igual a você? Você acha que um pedófilo é moralmente igual a você? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Um estuprador e um pedófilo são moralmente inferiores a mim? Sim. Sim. Se você discorda, eu acho que você está com um problema. Ser organizado é mais importante para você do que ser adaptável. É, eu sou mais organizado do que adaptável. Mas também não vou concordar muito. Vou botar aqui. Você é geralmente muito motivado e cheio de energia. Nope. Ultimamente não. Eu acho que eu estou perto de um burnout, sinceramente. Estou sendo sincero aqui com vocês. Eu acho que eu estou bem perto de um burnout. Está sendo bem complicado ultimamente, velho. Enfim. Eu vou botar aqui. Discordo. Não tenho muita motivação, não. Vencer um debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Deixa eu ler outra vez. Vencer um debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Ah, claro que não. Claro que não. Eu discordo bem desta... Vou colocar aqui. Eu acho mais importante vencer o... Quando o debate é importante, eu acho mais importante vencer o debate, mesmo que as outras pessoas fiquem aborrecidas. Eu acho que, tipo assim... Quando o assunto é importante, é assim, gente. A verdade é a coisa mais importante. A verdade é mais importante do que os sentimentos das pessoas quando estamos falando de assuntos sérios. Se você está falando de uma coisa que não é séria, eu acho realmente que não vale a pena estar ficando aborrecido com ninguém. Você frequentemente sente que tem de justificar para as outras pessoas. Cara, sim. Eu, pela primeira vez, vou botar aqui no concordo muito com esta frase. É um problema muito grande que eu tenho e, principalmente, agora com o canal, ficou mil vezes pior. Esta necessidade que eu tenho de me justificar. Principalmente a necessidade que eu tenho de me justificar para coisas que eu não fiz ou coisas que eu não faço. Tipo assim, cada vez que aparece um hater com uma mentira nova, eu tenho... Eu sinto que eu tenho de fazer um vídeo explicando. Mas não tenho. É só um hater louco, mano. Agora a última... Para vocês terem uma ideia. Agora a última está aí um cara falando nos comentários... Já foi banido, não é? Que eu sou nazista porque... Como é que ele falou? Eu sou nazista porque eu reajo ao Luba porque eu sou nazista e eu gosto do Luba porque é o que os nazistas também gostavam. Aquele branco de pele clara e blá blá blá. É isso, mano. É o que eu tenho de lidar. Ele falou literalmente que... O youtuber favorito do Salvatore é o Luba porque ele é nazista. E tipo, é isto, mano. Vocês acham... Caralho, velho. Vocês acham isto normal, mano? Vocês acham que isto é saudável? Portanto, sim. Eu sinto frequentemente a necessidade de justificar para as outras pessoas. E sinceramente, olha... Eu não sei o que é que eu vou fazer em relação a isso. Seus ambientes domésticos e de trabalho são bem organizados. Não... Não são. Você não se importa em ser o centro das atenções... Não me importo. Não me importo ser o centro das atenções... Claro que eu não me importo. Nem um pouco que eu não me importo. Mano, na escola eu fazia de tudo para ser o centro das atenções. Sempre. Eu sempre fiz de tudo para ser o centro das atenções. Eu acho que isso é coisa de filho único, normalmente. Não é? Quando um cara é filho único, ele... Não sei porquê ele ganha essa coisa. Apesar de eu não ser filho único. Eu tenho um irmão só que eu nunca vivi com ele. Ou seja, eu fui criado como um filho único. E acontecem muitos filhos únicos. Lá está. Aquela coisa de querer ser o centro das atenções. Porque já é o centro das atenções na família. Normalmente acontece. Você se considera mais prático do que criativo? Mais prático do que criativo? Mais prático do que criativo? Sim, concordo. Eu me considero mais prático do que criativo. Eu sou pouco criativo, cara. Muitos de vocês pedem... Ai, Salvatore, eu gosto muito dos seus reacts, mas faça outro canal aí. De outra coisa aí. Do quê, mano? Eu não sei, velho. Eu não sou criativo. Para criar conteúdo... Para ser um criador de conteúdo, você tem de ser criativo. Eu não sou, velho. Eu sou o melhor dos reacts. Eu isso também concordo. Eu acho que... Eu sou um dos melhores youtubers de react de sempre. Eu acho isso. Eu acho isso. Mas, se eu for criar conteúdo que não seja react, eu acho que vai ser um desastre. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Eu discordo 100% disto. É muito fácil me aborrecer. É muito fácil me aborrecer. É só falar alguma coisa que eu considero 100% burrice. É só mentir sobre mim também. Basta, tipo assim, se tem mil comentários... Se um vídeo meu tem mil comentários e tem 999 positivos e um negativo, Esse 1 negativo foi o suficiente para me aborrecer. Portanto, eu assim, eu discordo. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Eu discordo completamente. Elas conseguem aborrecer-me muito fácil. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados. Cara, que viagem, velho. Eu sou pobre, mano. Eu aqui vou botar neutro. Disseram para não botar neutro em nenhum. Mas, sinceramente, seus planos de viagem são geralmente bem pensados. Que planos, velho. Que plano. Eu não tenho dinheiro nem para comprar uma coxinha. Frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos das pessoas. Isso depende muito se eu gosto da pessoa ou não. Eu vou ser sincero aqui. Podem considerar um defeito, mas tudo bem. Eu não me relaciono com os sentimentos das pessoas que eu não gosto. Tipo assim, eu estou cagando. Se uma pessoa que eu não gosto tem um sentimento qualquer, eu estou cagando para esse sentimento. Agora, se eu gosto da pessoa, eu dou muita importância ao sentimento. Até dou mais importância ao sentimento da pessoa que eu gosto, do que aos meus sentimentos. Eu normalmente, se gosto muito de uma pessoa, eu boto ela à minha frente. Está ligado? Eu boto ela à minha frente. Mas eu tenho de gostar dela. Portanto, frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas. Eu vou colocar que eu discordo aqui. Porque lá está. Se eu gosto da pessoa, eu me relaciono com os sentimentos da pessoa e me preocupo com a pessoa. Se eu não gosto, eu estou cagando. Seu humor pode mudar muito rapidamente. Concordo um pouco, sim. Concordo um pouco. Às vezes basta... Lá está. Às vezes basta um comentário. Às vezes basta um comentário. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante do que a sensibilidade das pessoas. Concordo 100%. A verdade é a coisa mais importante da humanidade, da sociedade, do planeta Terra. Nada é mais importante do que a verdade. E o problema das pessoas é precisamente não aceitarem a verdade porque a verdade é feia. Eu já falei isto várias vezes. O mundo é uma merda, a verdade também é uma merda. Se o mundo está... Cara, eu vou dar aqui o exemplo pegando um pouco no discurso do Kira. Se o mundo está podre, a verdade também é podre. A verdade também é podre. A verdade não é bonita não, cara. Parece aquela coisinha do... Todos temos o mesmo valor. Não existe pessoas superiores nem pessoas inferiores. Mentira, 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 mentira. É uma verdade podre, é uma verdade feia, mas é verdade. É verdade. A verdade é mais importante do que a sensibilidade das pessoas. Isto acontece porque as pessoas só ficam sensíveis porque elas não aceitam a verdade. Porque a verdade é feia. E as pessoas preferem ver a mentira politicamente correta. As pessoas preferem ver a mentira bonitinha do que ver a verdade feia. E por isso é que elas ficam muito sensíveis em relação à verdade. Mas não deixa de ser a verdade. Então, em uma discussão, a verdade deve ser, sim, mais importante do que a sensibilidade das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você raramente se preocupa em como suas ações vão afetar as outras pessoas. Discordo, discordo, discordo muito desta frase aqui. Eu me preocupo como vão afetar as outras pessoas sempre. Eu tento sempre não prejudicar ninguém. Cara, você pode achar que eu sou polémico. Você pode achar que eu sou tudo... Todos os defeitos que você acha que eu tenho aí. Mas eu tento sempre, na minha vida, não prejudicar ninguém. Em todas as ações que faço. Precisamente por isso é que eu parei de reagir a vídeos de opinião negativos. Por exemplo, se alguém faz um vídeo de opinião tentando cancelar alguém, eu já não reajo. Porque eu não quero afetar negativamente ninguém, cara. Se é para falar de alguém, é para falar bem de alguém. Na minha opinião é assim. Se é para falar bem, é para falar bem de alguém. Você pode falar dos problemas que a sociedade tem e dos problemas que as pessoas têm falando de um modo geral. Mas atacar uma pessoa diretamente eu sou completamente contra. E por isso é que eu parei de reagir a muitos canais de opinião aí. Portanto, você raramente se preocupa em como suas ações afetam as outras pessoas. Eu discordo bem disso aqui. Eu estou sempre preocupado em como o que eu faço ou o que eu digo vai afetar as outras pessoas. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que uma abordagem metódica e organizada. Discordo completamente. Qualquer youtuber de react discorda disto aqui. Eu tenho de postar react todos os dias, mesmo que eu goste ou não. Portanto, assim, é uma abordagem metódica e organizada. Não é picos de energia aleatórios. Se fossem picos de energia aleatórios, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer um react por semana. Porque deu aquele pique. No sábado deu um pique. Fiz o react e depois já não tenho mais energia. Não, isso não existe. Geralmente você tem inveja dos outros. Eu discordo 100% disto aqui. Inveja. Posso ter muitos defeitos, mas inveja não é um deles. Não tenho inveja de rigorosamente ninguém. Tenho gente que eu gosto e me inspiro, mas não tenho inveja de ninguém. E isso tem muito a ver com o amor que você tem a si próprio. Eu gosto muito de mim. Eu gosto muito de mim. Eu acho que eu sou foda pra caralho. E como eu acho que eu sou foda pra caralho, a inveja é uma coisa que não me afeta. Porque eu já gosto muito de mim. Eu já sou foda pra caralho. Porquê é que eu vou ter inveja das outras pessoas se eu já sou foda? E, gente, deixando claro aqui que eu era uma pessoa muito insegura uns anos atrás. Não achem que eu sou um narcisista. Ou, ah, Salvatore é louco. Salvatore é narcisista, sociopata. Ele acha que ele é foda pra caralho. É o que eu falei no início. You gotta fake it until you make it. Você tem de fingir até conseguir. Eu era muito inseguro. Eu achava que eu era um bosta. E eu comecei a mentir pra mim. Eu comecei a mentir. Eu comecei a ir no espelho e falar. Eu sou foda. 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 Até que hoje, seis ou sete anos depois de eu me sentir inseguro, eu sou foda. É uma mentira. Pode ser que seja uma mentira. Pode ser que seja uma mentira. Mas é a minha mentira. É a minha verdade. Tá ligado? É a minha mentira. É a minha verdade. Cara, eu era uma pessoa muito insegura. Menti durante vários anos pra mim fingindo que eu sou foda. E hoje eu realmente acredito nisso. Você tem de fingir até conseguir, cara. É a mesma coisa com confiança. Ai, Salvador, como é que eu fico mais confiante? Você tem de fingir que é confiante até de facto virar confiante. Cara, eu... Tem muito psicólogo que fala isto. Não sou eu não. Não sou eu não que estou falando. You gotta fake it until you make it. É assim, mano. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor do que um evento social. Eu discordo. Eu acho que eventos sociais são mais fodas do que livrem ou videogame. Eu gosto de ler um bom livro ou jogar um bom videogame. Não. Eu não jogo videogame hoje em dia. Até porque o meu controle quebrou. Mas um bom livro é bom sim. Mas é quando não há evento social. Eu hoje em dia estou nessa. Eu prefiro sempre evento social. Se eu tenho a hipótese de ver os meus amigos, eu vou ver os meus amigos. É tipo, é a prioridade. Há dias que não há vídeo aqui. Cara, nos dias em que não há vídeo aqui, é porque eu estou com os meus amigos. Pensem sempre isso, tá? É porque eu estou com os meus amigos. Porque, principalmente depois da pandemia, eu percebi o quão destrutiva é a solidão. Ela destrói. A solidão destrói a nossa alma. Destrói o nosso cérebro. Então, se você tem a oportunidade de estar com as pessoas que você gosta, vai. Só vai. Porque, sinceramente, depois da pandemia, isto está muito complicado. Portanto, assim, eu discordo muito disto aqui. Eu até vou botar um discordo bem grande. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante de todo o projeto? Concordo, sim. Concordo. Você raramente se deixa levar por fantasias e ideias. Discordo completamente. Cara, eu, porra, lá está. Eu quero ser um dos maiores youtubers do Brasil. Não acha que isso é se levar por fantasias ou por ideias? Bom, eu queria. Eu, sinceramente, já não sei se eu quero ou não. Mas eu queria. Se alguém não responde ao seu email rapidamente, você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada. Cara, eu concordo. Eu vou botar um concordo gigante aqui. É muito isso, cara. E, nossa, é um defeito muito grande que eu tenho. É um defeito muito grande que eu tenho. Eu, de facto, fico pensando que eu disse algo errado. Tipo assim, se eu estou falando com uma pessoa e, tipo, eu respondo. E ela, passado um minuto, responde. E eu, passado um minuto, ela responde. E ela, passado um minuto, responde. E depois ela demora, do nada, meia hora. Eu acho que eu disse alguma coisa errada. É... Enfim. Como o pai ou a mãe preferia ver seu filho crescer bondoso do que inteligente? Nossa, eu discordo muito. Crescer bondoso é bom sim, mas eu quero que ele cresça bondoso e inteligente. E se eu tiver de escolher, eu prefiro que ele cresça inteligente. Não. Gente, crescer burro é um problema. A burrice é quase uma doença, tá? A burrice é um problema muito grande. E se eu botar aqui que eu quero que ele cresça bondoso, mas burro, ele vai sofrer muito na vida. Se uma pessoa é bondosa e burra, ele vai sofrer muito na vida. Eu prefiro que ele seja muito inteligente e nada bondoso. Porque assim ele não vai sofrer tanto. E é... Como pai é isso que eu quero para um filho. É que ele não sofra. E que ele seja inteligente também. Portanto assim, eu discordo 100%. Prefiro mil vezes um filho inteligente do que bondoso. Até porque ser bondoso no mundo onde nós vivemos É meio caminho andado para o fracasso. Sinceramente. O mundo está uma merda muito grande. Se você é bondoso neste mundo de merda, você vai ser pisoteado. Você vai ser esmagado. Você vai ser atropelado. Portanto assim, você tem de ser bondoso? Sim. Mas também tem de ser inteligente. Se você é bondoso e não é inteligente, se você não tem inteligência para gerir a sua bondade, você está lascado pra caralho. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações? Bom, todo mundo é influenciado a todo o tempo. E isto é o Discord, não é? Mas eu vou botar Discord. Eu deixo sim as pessoas influenciarem minhas ações. E todo mundo deixa. Nem que seja um pouco. Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e em seus eventos? Sim, tem. Concordo muito. Não leva muito tempo para você começar a se envolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho? Sim, eu sou uma pessoa sociável, velho. No início eu posso ser um pouco tímido, mas depois, passado aí uns dias, eu já estou nas atividades sociais. Ela está interagindo e tudo mais. Eu não sou introvertido, eu acho que eu não sou. Eu sou um pouco tímido, mas isso não tem a ver com ser introvertido. Eu sou um extrovertido que é tímido ao início. E no fim de acabar a timidez, vira extrovertido. Você é mais um improvisador nato do que um planejador cuidadoso? Nope. Eu sou um planejador cuidadoso. Eu discordo 100% disto aqui. Eu não gosto de improvisos. Eu gosto de ter tudo planeado. E se alguma coisa sai do que eu planeei, eu fico puto. Eu fico puto. As suas emoções o controlam mais do que você as controla? Esta pergunta é difícil, cara. Tem algumas emoções que me controlam mais do que eu as controlo. E tem algumas que eu controlo mais do que o contrário, não é? Eu vou botar que eu concordo um pouco, sim. Tem algumas emoções que me controlam mais do que eu as controlo. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvam o uso de fantasias ou encenação? Tipo eventos de cosplay e coisas assim? Não. Nem um pouco. Eu discordo 100%. Eu sei que tem muita gente na minha comunidade que gosta de cosplay e faz cosplay. Eu respeito, pra caralho. É bonito, às vezes até, mas eu não gosto de ir para esses eventos, não. Você frequentemente despende tempo explorando ideias irrealistas e impraticáveis, ainda que antig... Que intrigantes. Gente, gente. Ah, por exemplo, a ideia de querer virar o presidente do Brasil, apesar disso ser constitucionalmente impossível? Concordo. Você prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano detalhado? Discordo 100%. Lá está. É uma pergunta parecida com a outra. Eu, se alguma coisa correu mal, eu sento, nem que seja meia hora, e penso num plano para acabar com aquilo. Não vou improvisar. Eu não gosto de improviso, cara. Uma coisa improvisada é uma coisa que não estava no plano. E se não está no plano, vai dar merda. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada? Não. Não, eu não sou. Eu sou uma pessoa até polémica. Reservada eu não posso ser, porque... Bom, mesmo que eu queira. Eu gostava de ser reservado, mas enfim. E sossegada é uma pessoa que fica na sua, está ligado? Eu não fico na minha. Infelizmente não fico. Eu gostava de ficar. Eu gostava de ficar. A minha saúde mental estaria muito melhor se eu fosse reservada e sossegada. Só se eu tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho. Desempenho. Eu concordo. Eu concordo muito. Eu acho que lealdade é das coisas mais importantes do ser humano. E é uma coisa que eu valorizo muito, cara. Eu valorizo muito. Até com fãs e inscritos. Por isso é que eu falo muito naquele termo do fã-hater. Que é aquele fã que viu o que um hater falou e pensou. Ah, é verdade. Tipo, e virou hater. Tipo, para mim isso não é nada. Para mim aquela pessoa nunca foi fã. Eu acho que lealdade, e até em amigos e relacionamentos e até funcionários, é das características mais louváveis do mundo. E é das características mais bonitas do mundo. Então sim, eu acharia muito difícil demitir um funcionário leal, mas com baixo desempenho. Seria muito difícil. Eu vou botar aqui. Porque não seria assim tão difícil. Seria assim. Seria muito difícil. Você frequentemente contempla as razões da existência humana. Eu vou botar que eu concordo um pouco. Por quê? Porque eu frequentemente contemplava as razões da existência humana. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu acho que não tem razão. Bem, eu passei há vários anos tentando encontrar uma resposta para a existência humana. E eu não encontrei. Eu sou muito... Como é que falam? Nihilista. Nihil... Não sei. Portanto assim, eu vou botar aqui. Porque eu contemplava as razões da existência humana. Hoje em dia eu não contemplo. Porque eu acho que não tem. A lógica é geralmente mais importante do que o coração na hora de se tomar. Decisões importantes. Concordo 100%. A lógica é mais importante. Não que eu siga sempre a lógica. Muitas vezes o coração toma conta, não é? É o que vimos há pouco. As emoções às vezes controlam o corpo, não é? Mas... A lógica é geralmente mais importante do que o coração na hora de tomar decisões importantes. Sim. Sem dúvida nenhuma. Você raramente se sente inseguro. Concordo 100%. Nunca me sinto inseguro. Lá está. Hoje em dia não. Mas eu já fui uma pessoa muito insegura. Hoje em dia não sou. Eu raramente me sinto inseguro. Concordo 100%. Estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe. Não. Em trabalho de equipe, não. Eu sei que agora vocês pensaram. Nossa, Salvatore. Eu achava que sim. Eu achava que sim. Não. Eu vou explicar uma coisa, gente. Estar certo é mais importante num debate. Sim. Eu acho que sim. Agora, num trabalho em equipe, não. Porque assim, o trabalho em equipe, a cooperação é a coisa mais importante do trabalho em equipe. Quando você está num trabalho em equipe, o mais importante é ser cooperativo para a equipe funcionar. Então, muitas vezes você tem de ceder a sua opinião e abraçar a opinião de outra pessoa da equipe para assim manter a cooperação saudável. Portanto, assim, estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada independentemente de ser ou não baseada em factos? Eu discordo completamente. Há opiniões que não merecem respeito. Há pessoas que não merecem respeito. E não importa, às vezes, se é baseada em factos ou não. Sinceramente, há opiniões que não merecem respeito. É tão simples quanto isso. Terra plana. Terra planistas não merecem respeito. Galera que é anti-vacina. A galera que é anti-vacina não merece respeito. Pessoas nazistas não merecem respeito. Pessoas racistas não merecem respeito. Pessoas homofóbicas não merecem respeito. Portanto, não. A visão de todos não deve ser respeitada. Tem muitas opiniões que não merecem um pingo de respeito e merecem o total desprezo da sociedade e até porrada às vezes. Você se sente com mais energia após despender tempo com um grupo de pessoas? Não, não, não. Estar com um grupo de pessoas é bom, mas eu fico com menos energia no fim de estar com um grupo de pessoas. Eu discordo. Você perde suas coisas com frequência? Não. Você se vê como muito estável emocionalmente? Nem um pouco. Também não vou botar que discordo muito. Mas não, não me vejo como estável emocionalmente. Já fui muito mais. Só que o YouTube veio atrapalhar isso. Porque assim, eu já achava... É engraçado, não é? Eu sempre achei que a sociedade era estúpida. Tipo, eu sempre achei que a humanidade era ridículo. Mas desde que eu criei o meu canal do YouTube e tenho muitos inscritos, eu agora tenho a certeza. Porque às vezes aparece com cada gente aí nos comentários. Aquilo foi um bom exemplo. Que eu sou nazista porque eu gosto de Luba. Ah, e também porque eu era contra a legalização da maconha. Sim. Ela falou que eu sou nazista porque eu sou contra a legalização da maconha. E ser contra a legalização da maconha é coisa de nazista. Você acha mesmo que uma pessoa que lê estas porras vai conseguir ser estável emocionalmente? Não. Não. Você não se chamaria de sonhador? Eu discordo completamente, mano. Olha a minha vida. Olha o que eu fui fazer. Eu podia estar tão bem aqui na minha terrinha, trabalhando ali numa empresa qualquer. Uma vida normal. E tenho de estar na internet lendo bosta. Tudo por causa do sonho que eu meti na minha cabeça de ser famoso. Ah, discordo completamente. Vocês geralmente acham difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas? Discordo. Eu consigo falar para muitas pessoas, sim. Não só em vídeo, mas pessoalmente também. Eu conseguia... Até na escola fazia isso várias vezes. Não palestras, não é? Mas falar para muita gente. Muitas vezes dar a minha opinião em sala de aula. Eu era esse cara. Eu era aquele chato na sala de aula que, tipo assim... A professora dava a matéria e o Ricardo dava sempre a sua opinião. Ninguém perguntou. Mas o Ricardo vai lá dar a opinião. Por quê? Porque ele acha que ele é importante. O Ricardo acha que é importante. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam? Porra! Claro, né caralho? E isso é o meu maior defeito, sinceramente. Eu acho que este é o meu maior defeito. Eu gostava de não me preocupar nem um pouco com o que as outras pessoas pensam. Eu gostava de me preocupar nem um pouco. Você frequentemente toma iniciativa em situações sociais? Sim. Muitas vezes. Principalmente quando eu vejo que mais ninguém consegue tomar a iniciativa. Se eu vejo que tem gente que vai conseguir tomar a iniciativa, eu deixo de tomar. Mas se eu vejo que não tem mais ninguém e que vou ter de ser eu, não tenho problema em ser eu. Resultados! Finalmente acabou, mano. Isto foi longo para caralho. Vamos ver. O seu tipo de personalidade é comandante? NTJT. Uau! De comandante, hein? Já vamos ver isto aqui. Personalidade de comandante. A sua vida é limitada, então não gaste a viver a vida de outra pessoa. Não se fique preso devido a dogmas que resultem viver pensando como os outros. Tá. Ah, o Steve Jobs é comandante. Ok, vamos ver aqui estas percentagens. Mente. 68 extrovertido. 32 introvertido. Concordo, sim. Concordo. Energia. 59% intuitivo. É, tá. Natureza. 67% pensante e 33% sentimento. Sim. Táticas. 67% julgador. 33% explorador. Sim. Identidade. 64% cauteloso. É, eu sou bem cauteloso. Bom, tá aí, para quem me perguntava várias vezes, eu sou comandante. Velho, deixa eu ver... Relatório de personalidade. A felicidade reside na conquista. Eu concordo, é. A felicidade reside na conquista. O pensamento subjugante decorrente na mente do comandante poderia ser algo como... Eu não me importo se você me chamar de um insensível babaca, contando que eu seja um babaca eficiente. Sim. Sim, sim, é verdade. Pontos fracos e fortes. Esta parte está em inglês por algum motivo. Pontos fracos. Pontos fortes. Eficiência. Energia. Confiança. Liderança. Strategic thinkers. Pensamento estratégico. E carismático. Eu acho que vocês concordam com isto aí, né? Eu quero ver os romances. Mas deixa eu ver primeiro... A fraqueza. Intolerante. Está falando que eu sou intolerante. It's my way or the highway. É a minha maneira ou então se fodeu. Basicamente é isto. Impaciente. Sou também. Intolerante não, velho. Eu não sou intolerante. Impaciente sou. Arrogante um pouco. Or handling of the emotions. Não sabe lidar bem com emoções. Frio e calculista. Não é frio e calculista, mas é frio e rude. Caralho, velho. Vai tomar o teu cu. Eu já não gosto disto aqui não. Eu vou chorar, velho. Relações românticas. Eu quero ver. Amar intensamente. Ah, eu lembro-me quando eu amava era intensamente. Só que eu não o amo há muitos anos já. E também taking the lead. Que é tipo... Assumir a liderança. Tipo, dar o primeiro passo. Está ligado? É verdade, é verdade. Bom, gente. Eu não quero ver mais. Acho que está aqui. Beleza, então. Está aqui para vocês. Digam aí o que acharam. Se acharam que eu sou um pau no cu. Se desinscrevam do canal e vão embora. Está ok? E tchau, tchau, gente. Fiquem bem aí. Meu Deus do céu.